Como é que eu passei tanto tempo sem ter tocado uma guitarra dessas? Eu tô com a sensação de ter tido algo próximo de uma revelação testando essa Gret hoje. Tá, pra ser justo, eu já tinha tocado em uma antes, mas desplugada por 14 segundos, num lugar barulhento e em pé sem correr. Só pra ter uma vaga ideia do que seria a guitarra. E por isso eu acho que vocês vão concordar comigo que aquela mini experiência não conta. A que conta é essa que eu mostro hoje. E olha, percebendo agora um pouco melhor a partir dessa guitarra, qual é a graça das Gret. E tendo me identificado tanto com toda a vibe, com o som, com o visual. Aliás, o visual é realmente espetacular, os detalhes impressionam. E bem, por tudo isso eu sinto que essas guitarras deveriam ser muito mais populares, muito mais procuradas, muito mais lembradas do que atualmente são. Parte dessa questão sem dúvida tem a ver com o fato de que nem sempre é fácil encontrá-las. O que deve estar ligado a todo um emaranhado de relações de causa e consequência, de oferta e demanda. Mas isso a gente discute daqui a pouco. E tudo bem, elas parecem estar voando abaixo do radar da maioria das pessoas já há algum tempo. Mas há um bom número de guitarristas, um pessoal importante, que em uma busca rápida por imagens na internet aparece sempre, ou quase sempre, com uma Gret. Gente como o Chet Atkins, o George Harrison, o Brian Setzer, a Poison Ivy, o Tim Armstrong, o Billy Duffy, o Malcolm Young, o Richard Fortas e outros. E dessa lista, ter visto, por acaso, por volta dos meus 15 anos, na MTV, o clipe de Jump, Jive & Whale, da Brian Setzer Orchestra, desencadeou um certo período de obsessão da minha parte pela música dele e, consequentemente, pelas guitarras que ele usava. Aquele tipo de som de guitarra de jeito de tocar, combinado com uma Big Band, a vibe retro, o visual, o conjunto todo. Aquilo me deixou fascinado. Porém, foi o George Harrison dos Beatles quem me levou a escolher especificamente essa guitarra para esse vídeo, dentre todas as opções que havia no acervo da Harmonia Musical. Aliás, essa guitarra aqui está à venda no site da loja e o link eu deixo na descrição do vídeo. E eu agradeço muito ao pessoal da Harmonia pelo empréstimo, para eu poder passar uns dias com ela, morrer de amores, mostrá-la para vocês e contar essa história. Voltando ao George, não que essa seja a mesma guitarra que ele usava. Na verdade, quem gosta dos Beatles sabe que ele usou várias guitarras ao longo da vida, dentre Hoffners, Hickenbackers, Fenders, Gibsons e, claro, Gretches. Como uma Dual Jet, ou a 6119 Tennessean, ou um par das 6122 Country Gentleman. Há, inclusive, uma história conhecida a respeito de como, na vida frenética dos Beatles, ali nos anos 60, viajando para cima e para baixo, uma dessas Country Gentleman foi amarrada meio de qualquer jeito e acabou caindo do veículo em que eles viajavam. Quando foi encontrada, foi encontrada em pedaços, provavelmente atropelada, uma tristeza. E, claro, foram essas Country Gentleman que me vieram à mente, pela semelhança, assim que eu me deparei com essa guitarra na loja. Essa é uma Gretchen Electromatic G5422TG. Eles parecem gostar de nomes de guitarra que soam como senhas de Wi-Fi. E Electromatic é uma de três linhas de guitarra. Existem as Streamliner, que são a linha de entrada, as Electromatic, linha intermediária, e as Professional, linha do topo. Na verdade, acima dessas três, há as guitarras Custom Shop, feitas nos Estados Unidos, enquanto as Professional são japonesas e Streamliner e Electromatic são feitas em outros países da Ásia, como Coreia e China. O que implica em custos de produção mais baixos e, consequentemente, preços bem mais convidativos nessas duas últimas séries. Eu fiquei, inclusive, surpreso ao descobrir que elas têm, em alguns casos, preços próximos aos das Epifones, mesmo considerando as semiacústicas. E, em outros casos, os preços são bem mais baixos. Essa guitarra comigo foi feita na China. E, para mostrar essa guitarra em ação, eu quero começar com umas ideias super inspiradas no pessoal do Retro Foguetes e em filmes antigos de espião. Os sons dessa guitarra se encaixam super bem nesse tipo de contexto, especialmente com o uso da Bigsby, com delay estilo slapback, um pouquinho de trêmulo e um bom tanto de reverb. Ela também se sai muito bem em um contexto de som mais saturado, mais direto. Esses captadores realmente oferecem uma outra experiência de compressão, de equalização, de potência, em comparação a humbuckers mais tradicionais. Isso porque esses são os Filter Trons, um design diferente, e, inclusive, há uma disputa para identificar quais humbuckers apareceram primeiro. Se os PAF da Gibson ou os Filter Trons da Grett, visto que eles foram desenvolvidos basicamente na mesma época. E, pelo que parece, o Ray Butts da Grett chegou primeiro ao resultado final dos humbuckers, mas a Gibson e o Seth Lover foram mais rápidos na busca pela patente. Eles patentearam a ideia primeiro. E há, inclusive, quem diga que, antes dos dois, a Hickenbacker já tinha um design não patenteado de humbuckers, mas essa é uma história para um outro dia. Seja como for, esses captadores aqui, ou Filter Trons, de modo geral, têm um espectro mais amplo de frequências, têm mais graves, mais agudos, ou seja, têm um caráter próprio. Eu, especialmente, gosto de uma sensação de maior separação, distinção entre as notas, coisa que se percebe mesmo com mais saturação, que é o que eu mostro no próximo exemplo. E já que a conversa chegou nos comentários, captadores, agora a gente ouve o do braço. Repare como ele é articulado e passa longe de soar indefinido ou abafado. A gente ouve o do braço. E claro, agora a gente ouve os dois humbuckers juntos. E algo a mais que me chamou a atenção é o fato de que as três posições do seletor de captadores nos levam a três sons com muito em comum entre si. E isso pra mim é positivo porque pode ser mais complicado usar uma guitarra com dois captadores muito diferentes um do outro em um mesmo setup, sem sentir que quando o som de um captador fica bom, o outro fica abafado demais ou vice-versa, o outro fica estridente demais. Acontece às vezes. Alguns detalhes a mais. A Gret traz um sistema interessante de controles com volumes individuais pros dois captadores e um tone master e pra além disso um volume master também com treble bleed que é esse que fica aqui na frente. Além disso a guitarra manteve a afinação satisfatoriamente mesmo com o uso da Bixby, mas não nota 10. E isso quase sempre significa que pra melhorar a performance da guitarra com o uso da alavanca é preciso lubrificar ou às vezes polir os sulcos da pestana sempre que se trocam as cordas. Fica essa dica. Outra questão que possivelmente vai merecer atenção no futuro é o seletor de captadores que me pareceu um tanto frágil. Ele não apresentou problemas durante os meus testes, mas ele também não me inspirou muita segurança. Claro, isso é simples de trocar, mas merece a menção. Bom, voltando à questão que eu mencionei no início do vídeo, voltando à questão de que as Gret são menos lembradas do que mereciam, eu tenho uma suspeita. Aliás, é algo que a essa altura talvez já tenha ocorrido também a vocês. Mas o que eu observo é que as Gret, especialmente na divisão das guitarras, manteve ao longo dos anos, intencionalmente ou não, uma identificação especialmente rígida com as representações do rock da primeira era. Com aquele estilo dos anos 50 e começo dos 60 com aquele tipo de som e jeito de tocar e com toda a roupagem que vinha junto. E a sustentação dessa abordagem relativamente impermeável ao que entra e sai de cena ao longo das décadas, a música que cada nova geração fez e faz com a guitarra, acabou levando as Gret a um posto de uma marca essencialmente de nicho, o que não só limita o número de possíveis interessados em ter uma dessas guitarras, ou seja, limita a demanda e, consequentemente, a oferta, como também contrasta com o potencial que esses instrumentos têm de fazer bonito em vários gêneros, do jazz ao punk rock, do retrô ao atual. Dito de outro modo, talvez tenha faltado a Gret um posicionamento de marca mais maleável ao longo dos anos, mantendo a identidade original e as referências retrô, mantendo o público que a Gret já havia conquistado, mas de um modo um pouco mais aberto às novidades, como a Fender, por exemplo, fez e, em um grau um tantinho menor, também a Gibson. Sei lá, talvez ter colocado essas guitarras nas mãos de um pessoal mais variado, ou botado mais banca em bandas indie, que teriam bastante a ver com a identidade da marca. Enfim, essas seriam equações complicadas para a divisão de marketing e branding da Gret resolver. E, claro, da minha parte são apenas palpites para tentar explicar esses porquês, longe de mim de tentar ultra simplificar um assunto complicado desses. Aliás, se você tem outras análises sobre o assunto, compartilhe com a gente nos comentários. Seja como for, eu, que não sou especialmente moderno, gostaria de dar aqui o meu empurrãozinho para que vocês, gostando ou não de Rockabilly ou Psychobilly, procurem essas guitarras. Porque vale a experiência e, sendo honesto com vocês, os sons que eu consegui com essa guitarra para esse vídeo estão dentre os meus favoritos em toda a história desse canal. Isso mostra o tanto que eu me identifiquei com ela e significa que eu definitivamente preciso arrumar uma guitarra dessas para mim. E tem que ter uma Bigsby que eu adorei usar. Mas, claro, se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não saio por aí comprando equipamentos sem planejar, ou pelo menos eu evito muito isso, porque eu detesto dívidas. Então, isso vai ficar para o futuro, mesmo considerando que, para os parâmetros de hoje, essas guitarras nem custam tanto assim. Mas, bem, chegando aqui, eu quero aproveitar para convidá-los, convidá-las a conhecerem a minha campanha de financiamento coletivo na Apoia-se. É uma comunidade dos apoiadores desse canal. E quem está lá tem acesso a material extra, a vídeos antecipados, a videochamada comigo, a participar do nosso Discord. Aliás, eu estou aprendendo ainda a mexer com isso, então tenham paciência. Mas, enfim, tem Discord também agora lá. E eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento à Harmonia Musical. Essa guitarra está voltando à loja. É triste dizer isso, mas está voltando à loja. E se você quer comprá-la, o link está na descrição do vídeo. E se semiacústicas te interessam, se essa pegada retrô é a sua praia, essa guitarra aqui pode te interessar também. Ela merece a sua atenção, no mínimo. Por hoje é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.